Olá, Cassiano do Tempur, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Minerva. O resultado saiu ontem, hoje de manhã a gente teve a teleconferência. E bastante informação interessante aí, para quem não conhece, a Minerva é um ativo que acompanha há bastante tempo, é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 18% da participação nesse momento de toda a exportação que é feita daqui. Ela é dividida basicamente em três áreas, a indústria aqui no Brasil, a indústria pela Latina Food, que é as operações que ela tem pela América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia. E a parte de trading, que é mais operações oportunísticas, angaria bastante informação de inteligência de mercado, então é uma área ali menorzinha, geralmente entre 9% e 10% da operação. O trimestre foi o mais tranquilo que eu já vi, foi o mais positivo que eu já vi, especialmente considerando a sazonalidade de o primeiro semestre geralmente ser um pouco mais fraco para a operação de frigorífico, então a gente segue passando por cima do grosso da operação, não devo me alongar demais na análise, porque justamente foi um trimestre super positivo. O alinhamento com o ESG, que nada mais é do que Environment, Social e Governance, que é essa tendência toda de colocar as empresas sobre um crivo de responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa. A empresa tem cuidado bastante com os colaboradores no que tange o Covid-19, a gente tem visto isso especialmente representado ali na redução da utilização da capacidade instalada, e está refuncionando, porque tem uma menor incidência de fato do Covid entre os funcionários da Minerva. O Relief Fund, criado junto ao BTG, um fundo de R$32 milhões para ajudar clientes deles, tem aí entrado em funcionamento, com até R$30 mil de capital de giro para cada cliente, até 24 meses para pagar, 12 meses de carência, então 12 meses onde você não tem que pagar nada, para qualquer uso, não necessariamente para a compra de carne, então de fato uma tentativa de colaborar com a comunidade de clientes deles, de fato ter uma visão mais social da coisa. E é a única empresa do setor com financiamento do Banco Mundial voltado para a sustentabilidade, então isso daí dá mais um carimbo ali de fato estamos alinhados com essa tendência de ESG. Com a sazonalidade negativa ainda assim o resultado é surpreendente, isso daí ficou claro pelo nível da margem, pelos recordes que se quebrou ali pelos resultados, tanto os últimos dois meses quanto o resultado pontual desse trimestre. A gente vê que a gente está indo na direção de uma melhora, porque a segunda metade do ano tende a ser mais forte, com festa de final do ano, com outras questões ainda, o aumento do consumo de carne bovina, mais do que isso a empresa tem visto ali stick, tem visto que pegou de fato a melhoria ali da tendência de gosto da carne bovina pelo chinês, que é uma parte considerável, uma vez que a gente tem uma exportação atrelada bastante à Ásia. O plus da reabertura gradual de food service, à medida que a gente vai resolvendo a questão do Covid, estamos aí com alguns indicativos de possível aparecimento de vacina para o final do ano, começo do ano que vem, então com essa tendência de gradual de abertura de food service, a gente deve ver uma demanda tanto doméstica quanto lá fora maior voltando, e isso daí deve ajudar mais ainda. E a empresa está super alinhada ali dentro dos custos dela, do planejamento dela, está alinhada com esse aumento forte que a gente teve recentemente do preço da rouba, que está batendo aí R$230, às vezes R$240 a rouba do gado, então aquilo ali já está, essa média durante o ano já foi incluída ali dentro dos custos dela, então ela está trabalhando de um jeito que vai ser possível manter níveis de margem muito forte, e mesmo não mantendo ainda assim o resultado vai ser muito surpreendente quando a gente pega o ano como um todo e projeta isso. A empresa veio com uma redução importante da alavancagem, é um trabalho que eles têm feito há bastante tempo, então é mais um ponto importante. A gente tem a manutenção no mercado global das condições de restrição de oferta de proteína animal, mais um ponto positivo, que aumenta a demanda proporcional para as operadoras de frigorífico, mais do que isso a gente vê grandes players com dificuldades, Estados Unidos com a questão do Covid que eventualmente afeta um ou outro frigorífico, eles estão com uma dificuldade ali pelo tamanho dos frigoríficos, uma dificuldade de de fato manter eles funcionando de uma forma mais regular, a Austrália que veio de uma sequência de anos de seca, mais enchente que acabou, dizimou uma quantidade considerável dos gados, mais os incêndios na sequência, ainda não conseguindo ali repor de fato o rebanho, especialmente se você considera gado como um animal de ciclo longo de produção, a China, você considera por exemplo um gado jovem, com 3 anos ali, até 30 meses, algo do gênero, a China com a African Sign Fever, com a febre signo africana, ainda muito forte, as enchentes que eles tiveram lá em regiões da China, acabaram espalhando mais ainda isso, então a gente não vê uma resolução disso tão cedo, mais do que isso, uma vez resolvido a febre signo africana, você ainda tem todo o trabalho de recompor o rebanho, que não é trivial, e a Índia lidando com Covid, com lockdown, com restrição de movimentação, de produção e por aí vai, tem ali o búfalo afetado negativamente, que acaba abrindo espaço para carne bovina, então muito positivo para a gente, mais um ponto interessante aí, são os novos motores de crescimento, especialmente ali quando eu falo da área de inovação que foi criada agora recentemente pela Minerva, parte dessa área, a área dividida em 3 partes ali, a análise avançada de dados, e-commerce e venture capital, a gente vai falar disso mais para frente, porque passou a fazer parte da tese de investimento, e a gente ainda tem a JV, com a China, a joint venture na China, para a operação mais comercial, que deve ser aberta aí, deve ser formalizada aí na segunda metade do ano. A aproximação do momento de retorno mais forte aos acionistas, eu estou falando especificamente de dividendos, foi divulgado próximo do resultado passado, que a empresa entrou com a intenção de trabalhar com a política de uma vez a alavancagem, abaixo de 2,5 vezes ou igual, 2,5 vezes, 2,5 dívida líquida sobre ebite, ela distribui 50% do lucro líquido, hoje em dia a gente está com 2,6, isso daí a gente está pensando para o final do ano, a diretoria já comunicou que espera que esse número seja atingido, e aí coloca justamente um dividendo considerável, considerável positivo, melhor do que essa situação agora que a gente não tem aí uma distribuição regular de dividendo, apesar de ter o dividendo planejado como pelo menos 25% do lucro líquido, a gente não tem uma distribuição, é possível que a gente passe a ver aí 50% e a empresa vem com o lucro líquido consistente, então é bem possível que primeiro trimestre de 2021 a gente tenha esse lucro líquido distribuído, só para ter uma noção, se a gente pega o lucro líquido últimos 12 meses hoje, sem considerar a segunda metade do ano que pode ser consideravelmente mais positiva do que no mesmo período do ano passado, a gente teria aí aproximadamente uns 70 centavos por ação, que daria aproximadamente um dividend yield de 5%, não é um absurdo de coisa, mas é mais um ponto positivo na tese, a alavancagem ótima para eles é de duas vezes, então se por algum acaso a gente começar a ver essa alavancagem querendo cair abaixo de duas vezes de dividendo sobre a EBIT, a gente deve ver eles distribuindo ainda mais caixa, então é possível que mais dinheiro venha na nossa direção, caso essa alavancagem venha a ser pressionada negativamente não, mas para baixo, um pouco mais forte. Não conhece o ativo? Se você não sabe do que eu estou falando, se o ativo é desconhecido para você, se você não tem aí muito na sua cabeça como é que a Minerva vem operando, eu aconselho que veja desde o vídeo do quarto trimestre de 2019 até o vídeo do primeiro trimestre de 2020, e aí esse vídeo aqui, porque aqui eu vou me prender pouco na questão operacional, porque a gente vem acompanhando isso há bastante tempo, esse resultado foi ridiculamente positivo, não tem por que ficar perdendo ali tempo na minúcia do resultado, então não vou, eu sigo sem encher linguiça, tá? A tese está super alinhada, vem acontecendo exatamente o que a gente vem comentando trimestre a trimestre, quem quiser pegar desde o começo da análise lá do 2018 e for acompanhando, vai ver que vem acontecendo exatamente o que a gente vem falando, o que a gente vem avaliando, o que a diretoria vem se propondo a fazer, essa é a ideia, então não vou me alugar no ponto a ponto. A tese agora ganha mais um ponto aí, que é justamente aquela questão de motores de crescimento, três pontos que a gente vem acompanhando há algum tempo, mais um ponto, então começa com a operação sólida, o fluxo de caixa livre vem aí positivo pelo décimo trimestre consecutivo, super positivo para a empresa, alavancagem reduzindo, a gente vê inclusive a quantidade daquele hedge cambial, super positivo, que a empresa tire o risco cambial da operação de fato de frigorífico, o EBITDA, tanto últimos 12 meses quanto margem recorde, lucro líquido forte para a operação que vinha dando prejuízo há tempos atrás, inclusive se a gente olhar o mesmo período do ano passado. O segundo ponto seria o posicionamento geopolítico, a gente está aqui longe de guerra comercial, e ah, mas Cassiano, tem um acordo comercial feito entre Estados Unidos e China, a gente está vendo cada vez mais a piora da situação geopolítica ali entre Estados Unidos e China, inclusive ali influenciada pela eleição dos Estados Unidos que chega nesse final do ano, então é possível que aquilo ali eventualmente desande e cause mais efeitos negativos com relação à disputa comercial, isso daí deve abrir espaço, acaba abrindo espaço para a gente. Grandes players com dificuldade, como eu disse anteriormente, a gente tem uma sequência ali de grandes produtores de carne bovina com algumas dificuldades, aí acaba abrindo mercado para quem está localizado aqui na América do Sul, e a moeda depreciada dos países que a gente opera em geral favorece a exportação, o que acaba favorecendo a nossa operação, que está ali entre setenta e tantos por cento voltados para a exportação. Então o setor extremamente pressionado é o terceiro ponto da tese de investimento, as enchentes, como eu falei, vêm pressionando ali, aumentando a disseminação da febre suína africana, do ICF, então acaba mantendo aquela questão negativa para a criação suína na China, que é feito em pouquíssima quantidade industrializada, então acaba piorando a situação da febre suína africana e mantendo essa oferta mais baixa de proteína animal, o que acaba favorecendo a gente. E novamente, esse setor extremamente pressionado, em parte também, por aqueles players com dificuldade, que não conseguem gerar uma oferta, e aí acaba sobrando justamente para o nosso mercado aqui, acabar cobrindo esse tipo de oferta, que é super positivo para a empresa, a gente vê isso refletido claramente na margem operacional. O quarto ponto, que seria mais um, é justamente os novos motores de crescimento, a gente tem ali essa área de inovação criada pela Minerva, com o primeiro ponto ali, análise avançada de dados, essa análise avançada de dados através de uso de inteligência artificial para prever demanda e por aí vai, foi feito ali um backtesting, ou seja, visto como é que estava o mercado tempos atrás e usado os algoritmos, inteligência artificial, para ver como é que seria se eles tivessem aquele tipo de informação antes e daria ali uma melhoria de aproximadamente 15% a 20% na rentabilidade, então tem um espaço considerável para esse tipo de tecnologia influenciar positivamente, muito fortemente no resultado, é um ponto muito positivo. A expansão do e-commerce, primariamente em Argentina, Brasil e Paraguai, já está com a Argentina na fase final, Brasil na metade da implantação e o Paraguai iniciando, isso aí com certeza amplia mercado consumidor para Minerva, o que é super positivo, médio e longo prazo. Venture Capital, a área de Venture Capital justamente para investimento em startup e aí várias áreas que ajudam a operação, logística, agritech e por aí vai, pode dar uma expansão considerável. A ideia é 30 milhões de dólares para esses investimentos divididos em até 10 startups, então entre 1 milhão a 5 milhões de dólares investidos em cada uma delas. Eu vejo como muito professor e como último caso ali a Joint Venture na China que deve estar pronta na segunda metade do ano e vai com certeza ajudar a azeitar a relação comercial que a gente tem na China. Passando aí para frente, só para fazer aquele due diligence de sempre, já me alonguei violentamente aqui com a informação, panorama setorial, empresarial, desculpa, a gente vê aí que a empresa continua como líder de exportação na América do Sul com 18% da exportação total, tem uma redução aí no share que ela tem, ainda assim continua com uma posição de destaque e mais do que isso, as margens, resultado operacional vem muito positivo. A receita bruta dividida 45%, 45% BR e Atena, 10% sobra para trading, como eu tinha falado antes, fica mais ou menos nessa faixa. Exportação, Brasil 73% do produzido exportado, a Atena 77%, então um aumento considerável aí na parcela exportada da operação, tanto Brasil quanto Atena. As exportações consolidadas, 50% Ásia e aí, ah, Cassiano, pô, dependência excessiva de China, aí dependência excessiva de China não é bem assim, tá? 25% daquilo ali, daqueles 50% ali já não são China, já são Ásia em geral e aí a gente inclui aí Indonésia, Malásia e esse número, essa participação da Ásia não-China vem aumentando, então tá ali correndo-se atrás de uma diversificação. A exportação por divisão a gente vem na tela, novamente, só a título de curiosidade. E aí quando a gente fala de utilização de capacidade instalada, a gente vê que o Brasil atinge 63,2%, um nível baixo, tá? Mas enquanto tiver o Covid isso deve ser o novo normal e aí é interessante esse ponto, eu vejo e acabo vendo como positivo porque a gente vê que o consolidado ele tem 69,7% da utilização da capacidade instalada e ainda assim a gente tá com margem recorde na operação, então claramente a empresa tá indo super bem, tá? A operação segue aí na tela, receita líquida com um crescimento, um delta de 9,3% year on year, o EBITDA ajustado, novamente, últimos 12 meses, trimestre e margem recorde, tá? Então, novamente, não vejo como não vejo esse resultado como muito positivo, um crescimento de 62,2% year on year, a margem atinge 13,4%, que para o frigorífico é um número consideravelmente agressivo, versus os 9% do segundo trimestre de 2019, mesmo período do ano passado. O lucro líquido passa de um prejuízo para um lucro líquido de 253 milhões year on year, versus o mesmo período do ano passado. E só para a gente ter uma noção da continuidade da operação, no trimestre anterior a gente tinha um lucro líquido de 271 milhões, então, claramente, num movimento positivo, tá? A alavancagem atinge 2,6 vezes, tá? Dívida líquida sobre EBITDA, versus 2,99 vezes no primeiro trimestre de 2020, então, uma melhoria considerável. A gente tem a continuidade do rédio cambial de pelo menos 50%, então, moeda não deve afetar a operação por um bom tempo aí para frente. Com o bônus executado, e aí o bônus eu estou falando da opção de compra, BIF11, que foi distribuída durante a subscrição, e que ainda tem ali 700 e tantos milhões para ser executados, e que está deep in the money, ou seja, não tem porquê a pessoa deixar aquilo ali virar pó no final de 2021, a alavancagem nesse momento iria para 2,2 vezes, sendo executado esses bônus de subscrição. Então, claramente, ali temos um positivo vindo na nossa direção, eventualmente, no futuro próximo, e a gente vê as medidas aí na tela de continuidade de Label Management, tanto com compra de bônus, com desconto, quanto com refinanciamento de algumas outras operações através de CRA, que vem aí só para favorecer e melhorar o posicionamento, a estrutura de capital. A empresa vem fazendo isso há bastante tempo, o Ticli, com muita habilidade, vem fazendo isso com o time dele há bastante tempo, e tem sido super positivo para a operação da empresa. Fluxo de caixa, joia da coroa, forte. A gente vê que o fluxo de caixa operacional, mesmo com o aumento da necessidade de capital de giro, pelo aumento de exportação, aumento de operação, ainda assim sai com o fluxo de caixa operacional forte, e como eu disse antes, o fluxo de caixa livre positivo pelo décimo trimestre consecutivo, novamente, a empresa sem nenhum problema de solvência, liquidez, rodando a operação muito bem. Minha posição está ali na faixa dos 4,5, isso porque com o bônus de subscrição, à medida que aquele bônus que foi dado de graça sobe, o preço médio e o meu caem, então a gente tem aí toda essa medida que fica oscilando, à medida que o preço da Minerva vai oscilando. A tese é disparada a mais amarrada que eu tenho em carteira, a maior posição em carteira, longo prazo brilhante, não tem muito mais o que falar além disso, a gente teve resultados mais complicados, que não tinham muita dificuldade de explicar, por causa do médio e longo prazo, e esse resultado veio muito, muito positivo, e a gente tem uma segunda metade do ano, que tem tudo para ser muito mais positivo, até pela sazonalidade do setor. Dúvida? Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, é só ir lá, falar comigo, eu sempre respondo direct message, imagino que eventualmente surja dúvidas com relação, especialmente a esse tipo de operação, que é um pouquinho mais complexa, estou sempre lá, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise.